Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago Olá amigos, está no ar o programa Direção Retro O programa que traz o passado de presente Mostrando o antigo mobilismo, como realmente é Na poeira da lixa e no toque-toque dos martelos Pois é, e eu sempre repito isso Porque, graças a Deus, a toda semana Novas pessoas descobrem o nosso programa Graças a Deus E vêm nos assistindo, vêm nos acompanhando E nós vamos aqui falar um pouquinho desse mundo retrô Desse universo retrô, né? Nós estivemos e fizemos a festa lá no Santo Rock Bar Muito bacana essa festa que nós fizemos lá no Santo Rock Bar Que já é a segunda Também eu fiz uma entrevista com o Anderson Cruz O homem que tem um Thunderbird muito bonito Lá no Celeiro No Celeiro nós visitamos um evento muito bacana Que foi realizado recentemente Lá na ABR Magnete Marelli Também vamos mostrar imagens da Alto Classic Na Argentina E lá no fundo do baú No fundo do baú nós escafunchamos Eu gosto dessa palavra Escafunchamos, é bem antiga No fundo do baú Nós vamos mostrar imagens Também da Argentina Das carreteiras que lá estiveram expostas Foi ali onde começou O início Da Fórmula 1 Na verdade Saiu das carreteiras Bom Nós vamos para um rápido intervalo comercial É o tempo de tomar um grapete Mas antes eu vou deixar aqui um recadinho Anota aí Pega a canetinha Pegou? Legal AR3 Ar-condicionado Se o seu carro está com problema no ar-condicionado Leva na AR3 Ar-condicionado Na rua Alcides Nóbrega 103 Em Mauá O telefone 3410 1003 Fala com o Renato Que você viu aqui no programa Direção Retro Se ele vai dar um desconto Eu não sei Mas pelo menos você divulga o nosso programa Ok? Então é isso aí Nós vamos ali e voltamos já já Não devo pra ninguém Cabelo, mas não pago Seu problema é embalagem? Conheça a S.A.Bus A S.A.Bus Produz embalagens nos segmentos de cosméticos, automotivo e limpeza Há mais de 15 anos no ramo buscando continuamente satisfazer seus clientes Ligue 5924-5850 ou 5924-6092 S.A.Bus Qualidade a anos luz Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil Trabalhando sempre com as melhores marcas A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança São 29 endereços para bem atender você Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo Telefone 41219292 Acesse belatintas.com.br Falou em tintas, pintou Bela Tintas Motorista, tenha responsabilidade no trânsito Respeite sempre a velocidade da via Maio Amarelo Eu sou mais um por um trânsito mais seguro Oferecimento Rádio Ônibus Sua verdadeira companhia 14 Bis Estampas Produtos personalizados Caneca Camiseta Azulejo Mãos e pede Quebra-cabeça E muito mais Acesse o nosso site www.14bisestampas.com.br Curta a nossa página no Facebook Não devo pra ninguém Tá velho, mas tá pago Estamos de volta com o nosso programa para acelerar rumo ao passado, né? Vamos acelerar de uma charré Pois é E agora vamos ver então as imagens da festa do Santo Rock Bar Jorge, por favor, pode mostrar Olá amigos, programa Direção Retro Como sempre nas andanças Na festa do Santo Rock Bar Ao som de Legião Urbana A festa que dá o que ver, ouvir e falar E estamos aqui com a Marina Que vai falar um pouquinho dessa festa retrô Olá Marina, tudo bem? Fala um pouquinho sobre essa festa retrô Oi, tudo bem? Bom, essa festa retrô é um evento beneficente Em prol de uma arrecadação de alimento para o espaço Consciência e Luz Onde nós arrecadamos os alimentos com a ajuda de alguns participantes Então a gente tem exposição de carros antigos Bandas de rock Artesanatos, brigadeiros, gourmets e food trucks Gourmets também, tudo artesanal Para chamar a galera Para vir para o evento mesmo Para poder arrecadar esses alimentos E para todo mundo curtir um pouco E daí a gente consegue fazer esse evento beneficente ser bem legal E vocês já tem uma nova data Para uma próxima festa? Olha, por enquanto não Mas como tem sido um sucesso Já é a segunda vez que a gente faz esse evento A primeira vez foi em maio E agora novamente A gente pretende fazer logo, logo mais um Ou seja, mesmo com o dia chuvoso Ainda assim Teve uma boa repercussão Sim, teve uma boa participação da galera Mesmo com chuva Está lotado A galera está aqui Está todo mundo curtindo Está bem legal E ela me falou alguma coisa de brigadeiro Com o nome de banda Vamos saber um pouquinho disso Sim Esse evento, nessa edição A gente teve a Sweet Rock Que é uma empresa que fabrica brigadeiros gourmets Artesanal Caseiro E cada sabor de brigadeiro É o nome de uma banda Leva o nome de uma banda De rock Bem, e qual é a banda Que mais o pessoal gosta? Olha, sai bastante caipirinha Que é uma delícia O brigadeiro de caipirinha Que é Mamonas Assassinas E o Tchul Que é leitirinho com Nutella É o que tem mais saída Esses dois Mas tem 15 sabores De brigadeiro Olha que bacana Pois é Brigadeiro com nome de banda Eu não conhecia Eu vou agradecendo aqui A sua participação Agradecendo ao pessoal De Santo Rock Bar Algo a acrescentar? Bom, o próximo Espero ter mais gente aqui Que o tempo colabore ainda mais E é isso aí Vamos aguardar o próximo Ok, muito obrigado Marina E vamos voltando ao estúdio O Anderson Cruz Que é o rapaz lá da ALC Restauração Tá vendo Anderson? Estou vendendo o seu peixe E ele mostrou o seu Thunderbird Pois é, então nós vamos ver aqui A entrevista do Anderson Falando do Thunderbird Olá amigos Programa Direção Retro Como sempre Nas andanças E hoje Aqui na festa Do Santo Rock Bar Recebendo O nosso parceiro Anderson Cruz Que trouxe um belíssimo Carro Para abrilhantar Ainda mais A nossa tarde Olá Anderson Como vai? Tudo bom? Boa tarde Jair Boa tarde O pessoal do Direção Retro Estamos aqui Mais um evento Com vocês aqui Jair Prestigiando Muitíssimo obrigado Pela sua participação Esse Thunderbird Que ele trouxe Realmente É demais Fala um pouquinho Dessa belezura aí Que o pessoal Tá vendo as imagens Então Jair Esse é um Thunderbird Eu comprei Tem 60 dias É Teve todo um processo De O carro tava muito tempo parado Teve todo um processo Pra fazer ele andar Toda uma revisão Agora tá andando Tá perfeito O carro é um super luxo Um modelo super luxo O mais completo Que existe No Thunderbird Ano 73 O carro é especial Realmente especial Não realmente Ele tava me falando aqui De alguns detalhes Né De alguns acessórios Que tinha Já na época Que já saia De fábrica Fala um pouquinho Dessa parte Que aqui na verdade Só chegou Recentemente Né É Esse carro aqui No Brasil Ele é a única versão Que existe Nessa versão Ele é o único modelo Ele é um carro Que ele tem piloto automático De fábrica Inclusive Eu viajei com ele agora E é uma delícia É um carro Como se fosse um carro moderno Então ele tem vidros elétricos Tem o piloto automático Sensor de cinto de segurança Ele tem acendedores nos bancos traseiros Para os passageiros Banco de couro O carro é todo completo E note bem Viu pessoal Que quem tá pegando agora A entrevista Dá a impressão Que ele tá falando De um carro do ano Né Não Ele tá falando De um carro Da década de 70 Né 73 73 73 E é todo original Não tem nada adaptado Nada adaptado Tirando as rodas Nada adaptado no carro 97% do carro original E me fala um pouquinho E viajar com esse carro Como é? É uma delícia Jair Pra gente que gosta desses carros Nada igual Eu tenho carro novo Mas eu troco Pra viajar com o meu velhinho Com certeza Muito bem E esse velhinho Ele pode mudar de dono ou não? Pode mudar Agora sim Agora que ele tá pronto Rodando Documentado Ele pode ser de outro dono Com certeza É pra isso que a gente trabalha Pra comprar Vender Trazer carro Pras pessoas que precisam Querem um carro diferente É Pode mudar de dono Pois é pessoal Então pra quem Tiver querendo um Thunderbird Muito bonito É só falar com o Anderson Anderson Eu vou agradecendo aqui A sua presença Você sempre 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 Colaborando Você sempre Junto com o Direção Retro Muito obrigado Pela sua participação Eu que agradeço Jair Mais uma vez Eu que agradeço Eu tava fora Vim pra cá Cheguei dois dias antes Pra não perder E tamo junto Sempre que puder A gente vai estar junto Com você Sabe disso Muito obrigado Viram só Que carro bacana Realmente é um carro Muito bacana Que o Anderson Inclusive Tava comentando com a gente Que ele pode mudar de dono Ou seja Pode ser seu Bom Agora vamos lá no celeiro E lá no nosso celeiro Imagens de dois eventos Da ABR Magnete Marelli Que foi realizado esses dias Pode mostrar Jorge Por gentileza Olá amigos Programa Direção Retro Como sempre nas andanças Eu tô alegre e contente Aqui que nós estamos com Rafael Mafei Aqui da ABR Magnete Marelli E ao fundo Como vocês veem Essas preciosas máquinas Vamos falar um pouquinho Desse segundo Encontro de automóveis antigos Vamos lá Esse é o segundo encontro Graças a Deus Um sucesso Dobramos o número De pessoas Dobramos o número De público É O espaço Que desdobramos também Praticamente a gente dobrou Toda a estrutura do evento Graças a Deus foi um sucesso É Agora são quase Uma hora da tarde E ainda tá cheio E a expectativa Ano que vem Já tem a data marcada Dia 29 de setembro De 2018 Olha que bacana Já tem a data Do ano que vem Vocês são muito organizados A gente tá pegando A gente tá pegando na verdade O quinto domingo Do mês Porque nos quatro primeiros meses Normalmente tem algum encontro Ou outro A gente pegou o quinto domingo Pra fazer do evento Um sucesso igual foi esse ano Entendeu Então a gente já Estratégicamente Já Já Agendamos a data Pois é pessoal Mas o espaço aqui Realmente é muito bacana Aqui é um espaço muito bem Com muitos jardins Tem Fraldário Enfim Fala um pouquinho Desse espaço aqui Que é até pra animar As pessoas que não conhecem A gente tem o espaço Kids Que é pra criança A gente tem as feiras Que vende uma série de produtos Banda ao vivo Tem o campo Que cabe quase 400 carros aqui Que a gente Colocou o pessoal Dos carros nacionais Esse espaço aqui É dos antigões Mesmo Que a gente falou Tem o espaço Do food truck Tem os mini fusquinhas Pras crianças E fora a estrutura Do clube Que tem segurança Tem estacionamento Gratuito É diferenciado Ou seja Ele falou certo É realmente É diferenciado Porque aqui tem Muita estrutura Pra que esse evento Ocorra Da melhor forma possível É isso? Com certeza E Esperamos que ano que vem Triplique Do evento Do ano passado Com certeza Vamos agradecendo Aqui a você Parabenizando também Por esse belo evento E vamos voltando Ao estúdio Do Direção Retro Viram só Que bacana Esse evento Da ABR Magneto e Mareli Já é o segundo Vamos parabenizando Aqui Ao Carrasco E também Ao Mafei Lá da ABR Que realmente É um evento Muito bacana Vamos ver também Na Autoclássica Pois é Estivemos lá Na Autoclássica Vamos ver imagens Da Autoclássica Olá amigos Ligados No programa Direção Retro Meu nome é Reinaldo Arias Eu quero Enviar um forte abraço Para o meu amigo Jair E o Papa Oi pessoal Estamos na cidade No país do Tango Aonde? Argentina Buenos Aires No momento agora Na província De San Isidro Em que todo mês De outubro Ocorre um mega evento Uma exposição De raríssima De carros antigos Caminhões Ônibus Bicicleta Motos E até embarcações Já comprei O meu ingresso 260 pesos Equivale a 50 reais Pessoal Barato Pela qualidade Do evento Confiram Já comprei Meu ingresso Estou entrando Não percam Não percam Jamão Vamos ver De acertar Para o meu amigo O meu amigo Um grande De acertar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bacana esse evento dos irmãos argentinos. É muito bacana mesmo. Parabéns. Viram que tinha inclusive máquinas antigas. Máquinas a vapor. Realmente um evento muito legal. Pois é amigos. E vamos rapidinho aí para um grapete. É o tempo só de dar uma olhada ali no anúncio do Mappin. E nós voltamos já já. Não devo pra ninguém. Tá velho, eu tenho mais pra pago. Seu problema é embalagem? Conheça a SABUS. A SABUS produz embalagens nos segmentos de cosméticos, automotivo e limpeza. Há mais de 15 anos no ramo buscando continuamente satisfazer seus clientes. Ligue 5924-5850 ou 5924-6092. SABUS qualidade a anos luz. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil. Trabalhando sempre com as melhores marcas, a Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646 São Bernardo do Campo. Telefone 41219292. Acesse belatintas.com.br Falou em tintas, pintou Bela Tintas. O mundo inteiro o conhece por desvendar os segredos mais ocultos da mágica, inspirando inúmeros profissionais a entrarem nesta profissão. Mr. M, que revolucionou o conceito da mágica com truques fascinantes e ilusões impossíveis. Nenhum mágico foi tão famoso como ele. Nenhum truque é grande demais para ele. Mas hoje, Mr. M precisa de nós. Passa, na realidade, por uma doença de difícil tratamento e terminal. Ajude e faça a sua doação no SOS Mr. M através deste link www.catarse.me Apoio TV Guarulhos. Canal 3 da NET. A TV da cidade. E estamos de volta com o nosso programa aqui, muito alegre e contente. Vamos dar uma olhadinha, por falar nisso, em máquinas antigas. Lá no fundo do baú. No fundo do baú, nós vamos mostrar as carreteiras onde começou ali a Fórmula 1, né? Que, inclusive, aqui no Brasil, vários pilotos se destacaram muito, né? Começando nas carreteiras, aqueles carros que eram feitos meio em casa, né? Vamos dar uma olhadinha. Olá, amigos. Aqui, relembramos um pouco dos primórdios do automobilismo e a época das carreteiras. Nossos correspondentes na Argentina, Reinaldo e Tita Arias, visitaram a Auto Clássica 2017 e nos enviaram imagens destas máquinas que lá estiveram expostas, relembrando os áureos tempos. Na Argentina, entre outros pilotos, destacamos João Manuel Fangio, que ainda hoje é muito lembrado pelos irmãos com grande respeito pelos seus feitos. Aqui no Brasil, o sul do país teve grande importância e destaque nesse cenário, pois na década de 40 já concentrava várias competições. Numa época de poucos recursos, as carreteiras quase sempre eram preparadas em oficinas de amigos ou no fundo do quintal de casa. Eram usados basicamente veículos da marca Ford e Chevrolet das décadas de 30 e 40. Paixão pela velocidade e bastante ousadia eram alguns dos quesitos indispensáveis aos pilotos destas máquinas que usavam motores V8. Sem nenhum acabamento, nada confortável e zero no quesito segurança, as máquinas levantavam poeira no circuito que poderiam ser de rua ou estrada, daí o nome carreteira em espanhol. O Autódromo de Interlagos, então recém-inaugurado em 1940, também foi palco desse espetáculo, exibindo belíssimas competições. Um dos pilotos paulistanos de grande destaque é, sem dúvida, João Camilo Cristófaro, o Lobo do Canindé, como era chamado, e sua lendária carreteira número 18, entre tantas outras que pilotou, vencendo por diversas vezes e se tornando um ícone no automobilismo nacional. Pois é, amigos, aqui recordamos fatos do Arco da Velha. Viram que bacana? Realmente eu já quase nem me lembrava mais dessa passagem do automobilismo. Mas quem conhece bem sobre o assunto é o Papa. Papa, por gentileza, se pronuncie. Pois é, Jair, você disse bem. É o começo da Fórmula 1. Todas essas inovações que a Fórmula 1 vem desenvolvendo nesses anos todos, eles partiram todas dessas carreteiras. Todas essas inovações veio exatamente do desenvolvimento de segurança, de pneus, de combustíveis usados na Fórmula 1 hoje. Enfim, as carreteiras são as primordiais, as primeiras a passarem por todos esses problemas com segurança, cinta de segurança que não existia, capacetes, macacão. Todos partiram das carreteiras. E a Fórmula 1 hoje, ela serve até mesmo para desenvolvimento desses veículos que estamos vendo, andando na rua, essas inovações, tudo parte de Fórmula 1. E não podemos esquecer, retrocedendo tudo lá nas carreteiras. E também, João Manuel Fangio foi o primeiro campeão de Fórmula 1 e cinco vezes. E serviu de exemplo para muitos pilotos de agora. Fórmula 1. Muito obrigado, papo. É, realmente me traz muita saudade, né? Esse tempo aí da década de 60, muito bacana mesmo. Pois é, pessoal, mas que peninha, viu? Está chegando ao final nossa viagem de hoje. E eu vou passar aqui os nossos contatos, redes sociais. Para você que seja parceiro do Direção Retro, viaje conosco. Contato arroba programadirecaorretro.com.br Lembrando que nós também estamos no Facebook. Facebook barra Direção Retro. Tem o nosso site também. www.programadirecaorretro.com.br E lembrando que nós estamos no YouTube, viu? Para você que não assiste nas emissoras, você pode assistir no youtube.com barra Direção Retro. Pois é, e eu registro aqui também, hoje, a presença da Vanessa Abreu. Está vendo, Vanessa? Falei seu nome certinho. Vanessa Abreu, muito obrigado pela sua presença. Ela que em breve estará aqui viajando com a gente, né? Viajando com a gente, pilotando essa máquina sentido ao passado. Rumo ao passado, né? Então, muitíssimo obrigado, tá? E nós vamos ficando por aqui. Meu carro é antigo E é um problema Todo mundo olha assustado Não devo pra ninguém Tá velho, mas tá pago O freio não funciona Mas eu me garanto